Notícias agora de Itaúna, o condutor de um carro atingido por um caminhão na rodovia MG 050 entre Itaúna e Azurita não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu depois que uma carreta bateu na traseira do caminhão que invadiu a pista no sentido contrário e colidiu contra o carro. De acordo com os bombeiros, o carro envolvido, um Hyundai HB20, era ocupado por um homem que ficou preso às ferragens. Ao ser retirado, o homem entrou em parada cardiorrespiratória e não reagiu às manobras, tendo o óbito constatado pelo médico da unidade no local. Bem, segundo informações, o motorista que dirigiu o carro era médico e atendia em uma clínica de Itaúna. O passageiro do caminhão foi conduzido ao hospital de Itaúna, apresentando corte na testa e um edema, um inchaço na lateral do pescoço. Ainda de acordo com os bombeiros, os condutores da carreta e do caminhão não necessitaram de atendimento no local.